Música Amigos internautas e irmãos conterrâneos, você que nos acompanha no nosso canal para o maior motopasseio E hoje nós vamos fazer o nosso passeio trajeto aqui do sítio Chapada até a Vila Zorra Pertence ao município de Mombassa, é um trecho pouco mais de 2 quilômetros A qual eu vou passar essas imagens especiais para os nossos conterrâneos da região Que muitas vezes já fez esse percurso, poder rever nesse pedacinho de estrada E rever como é que se encontra E hoje eu vou passar as imagens aqui para vocês, para vocês verem Que antigamente isso aqui era só estrada de chão, mas estão fazendo Aqui ó, estão fazendo a manta asfalto, ainda está em construção Mais à frente aí é o curso de Cangati, no Mombassa, é a ponta que divide E mais à frente aqui é o sentido Zorra, que já é a Chapada e lá na frente a Vila Zorra A qual nós vamos tentar mostrar as imagens desse percurso Muitos conterrâneos nossos, que moram fora há muito tempo Quando eu passava aqui não era assim, era carroçal mesmo, estrada de chão E hoje já se encontra dessa forma em plenos serviços O pessoal está trabalhando pouco mais nesse exato momento, pessoal É pouco mais 11h20 da manhã, o pessoal aqui serve para almoçar Por isso que não tem muitos funcionários aqui trabalhando na piche Mas como vocês podem ver, tem uns clones, já passaram uma camada E estão passando aqui o asfalto, e aqui ao lado aqui A nossa motinha, nossa motinha aqui vamos já preparar ele, preparar todos os equipamentos Vou montar a câmera para vocês poderem acompanhar e fazer esse agradável passeio aqui no nosso motopasseio Um abraço aí, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, dê um like, compartilhe E ajuda o crescimento do nosso canal para que possam chegar nos nossos irmãos conterrâneos E não conhecem o nosso canal, e poder rever um pouquinho aqui da terrinha Ceará Vamos lá pessoal, vamos fazer o nosso motopasseio Vamos lá, preparado o equipamento, acionado a moto E vamos lá para mais um motopasseio aqui no canal Resolvi começar aqui do outro lado da ponte, fica mais completo aqui o trajeto Afinal de contas, o trajeto não é tão distante, um pouco mais aí de 2 quilômetros e pouco Nesse exato momento que eu estou dando início ao motopasseio, meio dia e pouco Nós vamos encontrar o pessoal trabalhando E assim que até é melhor mostrar todas as imagens para vocês desse trajeto Esse trecho aqui do município de Mombasa, é o sítio Chapada A qual o canal já se encontra um vídeo, completo daqui da região Com o monte, toda a região, passa a tradicional entrevista com os moradores Passando as informações de como é viver aqui nessa parte aqui do Ceará E vocês veem aqui, a estrada está perfeita, o pessoal está fazendo na construção Poucos meses atrás, isso aqui é estrada de chão Ou carroçal, como chama aqui no Nordeste O acesso aqui era muito, muito difícil mesmo Em tempo do inverno ainda era mais complicado ainda Mais fazendo a sorte com essa beleza aí E podemos estar aqui, né, fazendo nosso motopasseio E mostrando essas belas imagens aqui para vocês, irmãos conterrâneos dessa região Irmãos conterrâneos do Ceará, né, instalados no Brasil inteiro Nossos irmãos brasileiros que sempre nos acompanham E vendo aqui como é verdadeiramente o interior do Ceará Todas as imagens, a tradição, a curiosidade E moagem, farinhagem, tudo o Ceará que sempre mostramos aqui no canal E olha só que belas imagens aqui na região do município Mombás Lugar serrano, muito bonito aqui Olha só que maravilha Como é feito aqui, olha só o retão Olha, é muito bom realmente você fazer um passeio assim de moto É, muito ter aquele espírito de liberdade O gente batendo a cara E muito bom mesmo Eu gosto muito de fazer esses passeios de moto Uma peça aí para você, irmãos conterrâneos que nos acompanham Deixe seu comentário aí embaixo O que você acha desse tipo de conteúdo Se você está gostando Deixe sua sugestão de gravação Deixe seu comentário Nos ajuda a compartilhar nossos vídeos Olha só como a paisagem é bonita Aqui um pouco mais, aqui à esquerda Eu vou mostrar aqui, olha Tem um trator ali, olha E desse lado aí tem um monte de pedra Aí é um dos tipos de maquinagem que está quebrando as pedras Transformando em brita Para passar aqui na chamada asfalto E como eu estava dizendo É muito bom você fazer um passeio assim do Nordeste de moto E eu acho muito bom passando essas imagens aqui para você Que nos acompanha Não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil Olha só que uma região bonita E vocês podem acompanhar também o mato Olha só O mato já não é tão verde Já estão aí no início do meio de outubro O mato já começa a ficar um pouco mais seco Naquela característica do nosso Nordeste, né Do sertão Então vamos lá Vamos a acelerar um pouquinho a moto E daqui um pouquinho a gente retorna Com esse bate-papo aqui com vocês Vamos lá Acionado novamente o microfone Bateu um bate-papo com vocês E aqui no Cinto Chapada A capital Fortaleza Fica um pouco mais daí 327 quilômetros Aí para a capital E dá certo mesmo Mombaça mesmo para a capital É a 307 quilômetros Pouco mais depois que vocês vêm lá à frente É a revista aqui da Vila Sorra Aqui no canal também se encontra Um vídeo aí completo aqui da Vila Sorra Passando todas as informações Entrevista para os moradores Como sempre fazemos Aqui no canal É Pense a dedicar Como sempre falei aí Que ajuda Compartilhando Nossos vídeos Para que possa chegar Nossos conterrânicos Que ainda não conhecem O canal Especialmente também Nós do Mão Brasileiro Sempre nos acompanham E vendo aqui Como é o interior Aqui do nosso estádio Está aqui A quadra de esporte Local aqui da Vila Sorra Má frente ali É O ponto final Que nós vamos Chegar Um pouco mais adiante ali Má frente ali Tem a CE Ali abaixo A CE Que é o lado direito Vai o sentido Município de Acopiara De o lado esquerdo Sentir A capital Fortalejo Agradecendo a todos Vocês nos acompanhar Nesse agradável Passeio Que Deus abençoe A todos vocês E até o Próximo Motopasseio Aqui a Imagem final Aqui da Vila Sorra Município de Mombás Vila Sorra Vila Sorra